No vídeo de hoje vocês vão ver 18 atores da novela Um Lugar ao Sol que namoram ou são casados. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa seu like e também se inscreva no canal. Agora sim, bora começar! Aline Moraes e o cineasta Mauro Lima são casados há 9 anos. Cauã Hammond é casado desde 2019 com a modelo Mariana Goldfarb. Danton Mello e a empresária Sheila Ramos estão juntos desde 2013 e em 2017 se casaram. Juan Paiva está junto com Luana Souza há 8 anos. Marieta Severo e o diretor Aderbal se casaram em 2004. José de Abreu tem um relacionamento com Caroline há 2 anos. Denise Fraga é casada com o diretor Luiz Filassa. Andréa Beltrão e Maurício Frias começaram a se relacionar em 1992 e continuam juntos até hoje. Gabriel Leone e Carla Salle namoram desde 2016. Daniel Dantas e Letícia Sabatella estão namorando desde 2019. Ana Bairdi é casada há 8 anos com Ricardo. Cláudia Maura é esposa do também ator Paulo Cesar Grande. Mariana Lima é casada com o diretor e ator Henrique Dias. Lara Tremourux namora há 1 ano Felipe Fragão. Música Renata Gaspar namora profissional de marketing Bebel Luz. Música Juliana Achalque é casada com Henrique Guimarães. E a última da nossa lista é Fernanda Marques que namora o ator Cadule Bonatti. Música Bom galera o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham gostado. E se você tem algum amigo que está acompanhando essa novela compartilha esse vídeo com eles. Então é isso até a próxima valeu. Tchau. 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 Tchau.